DJ soltou e a novinha se envolveu Com nós colou, bebeu tequila, se perdeu Ficou louca, beijou minha boca, meus lábios mordeu Gritou bem alto pras colheres, o seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que é autêntico Você sentou gostoso e gemeu Se apaixonou por mim, não deu, aí não deu Quem eu sou? Eu sou o homem que é autêntico Você sentou gostoso e gemeu Se apaixonou por mim, não deu, aí não deu Quem eu sou? Eu sou o homem que é autêntico Você sentou gostoso e gemeu Se apaixonou por mim, não deu, aí não deu DJ soltou e a novinha se envolveu Com nós colou, bebeu tequila, se perdeu Ficou louca, beijou minha boca, meus lábios mordeu Gritou bem alto pras colheres, o seu amor sou eu O seu amor sou eu Quem eu sou? Eu sou o homem que é autêntico Você sentou gostoso e gemeu Se apaixonou por mim, não deu, aí não deu Quem eu sou? Eu sou o homem que é autêntico Você sentou gostoso e gemeu Se apaixonou por mim, não deu, aí não deu Quem eu sou? Eu sou o homem que é autêntico Você sentou gostoso e gemeu Se apaixonou por mim, não deu, aí não deu Não deu mesmo, porque eu não dou Tchau